Voltando ao Atlético, você lá, já experiente, já sendo o Manuel Tobias, joga com o Falcão, que durante muito tempo se falou muito entre essa relação de vocês dois, que são dois cracaços de bola. E como é que foi isso? Eu me lembro de uma entrevista que o Falcão falou que se inspirava muito em você. Aprendia todos os dias com você, o Falcão falou isso. Esse começo dessa relação entre os dois, e o que é que se deu errado? Por que é que essa relação não ficou próxima? Porque são dois craques de bola, são dois caras que são gênios. Na verdade, deu tudo certo. Eu ajudei muito o Falcão na carreira dele, né? Até porque eu sempre, como ele falou, eu sempre orientei, não só ele, mas todos que estavam ao meu alcance. Eu sempre fui aquele cara que puxei a fila, né? Não só na preparação física, mas... Um exemplo. Um exemplo, exatamente. E eu sempre tentei orientá-los, né? E foi um ano mágico ali. Ele estava iniciando a carreira, e em 2004 nós jogamos o último Mundial junto. Dizer aqui que nós não jogamos muito juntos, por quê? Porque na posição dele tinha dois monstros sagrados, né? Que era o Wander Covino e o Fininho. Sim. Que eram dois alas que vinham há bastante tempo jogando na seleção brasileira, né? Ele não jogou ali naquele momento com vocês na quadra, né? Não, ele não conseguiu jogar. Ele não conseguiu jogar porque o nível de exigência era muito grande, né? E ele estava começando, não só ele, mas o Schumacher, o Lenísio, o Wander Carioca, né? Sim. Que são cracaços também. E foi o que aconteceu. O que sempre comenta isso aí, né? E eu já respondi várias vezes e não tem nenhum problema de responder aqui. No Mundial de 2004, foi meu último Mundial, né? Minha despedida da seleção brasileira, eu estava com 33 anos. Já foi uma coisa planejada por você? Planejada, planejada. E que eu ia jogar esse último Mundial. Eu estava jogando na Espanha. E por incrível que pareça, eu acho que eu estava bem nessa época. Porque eu era o vice-artilheiro da Liga Espanhola. E lá começa um ano e termina no outro, né? E o Mundial foi em novembro de 2004. Deu a parada da Liga. E nós apresentamos na seleção brasileira. E aí eu não consegui jogar na seleção brasileira. Naquele ano no Mundial. O rendimento? Não o rendimento. O técnico achou que eu não tinha. Ah, tá. E aí foi todo mundo me questionando por que eu não estava jogando, por que eu não estava jogando. E eu não consegui, não joguei. Não joguei, não fui muito utilizado. E de boa, fiquei na minha... Você ficou tranquilo com isso? Tranquilo com isso. Só que a gente perdeu. Sim, foi eliminado pela Espanha, né? Nos pênaltis. Numa semifinal nos pênaltis. E num jogo que eu não entrei. Eu não tive a oportunidade de entrar naquele jogo. E aí, vida que segue, né? Perdemos. Eu fiquei muito triste porque eu... Dentro do meu planejamento, vamos dizer assim, era terminar a seleção com a seleção... Sendo tricampeão mundial. É o que o planejamento o cara faz pensando sempre em terminar bem, né? Exatamente. E aí, quando eu... Terminou o campeonato, foi em Itaipéi, né? E aí, eu não voltei para o Brasil. Eu já fiquei na Espanha, né? Minha família estava lá. E, para minha surpresa, teve esse depoimento, né? Do Falcão, né? Dizendo que eu fiz confusão, não sei o quê. E não foi nada disso, né? E tanto é que o pessoal, na época, ligou para mim no Globo Esporte. Eu falei que não teve nada disso. Até porque eu nunca fiz isso. E, na verdade, foi desviar o foco, né? Então, esse desentendimento que você falou aí, eu nunca tive confusão com o Falcão. Nunca aconteceu. Nunca. 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 Nunca discutiram em vestiário. Nunca. Porque é o relato dele. Nunca. Nunca tive isso. Nunca tive isso. Na verdade, eu sempre respeitei o vestuário, né? E, na época, eu era padrinho do casamento do Falcão. Padrinho do casamento? Eu fui padrinho do casamento do Falcão. Na primeira casamento dele. E aí, depois que passa um tempo e tal, a gente vai... As verdades vão aparecendo, né? Que... Ele foi pressionado aqui. O porquê eu não joguei, porquê aquele mundial e tal. Sim. E eu também... Eu tenho uma coisa comigo. Vestuário de atleta nosso é sagrado. O que fica ali... O que acontece fica lá. O que acontece fica ali, né? E aí, eu falei na época, como eu estou falando aqui para você, que eu tive que responder o que aconteceu, né? Então, teve confusão sim, mas não foi de outros atletas, né? Que aconteceu nesse mundial. E, infelizmente, rachou o grupo. E, infelizmente, acabou que eu não consegui conquistar o meu sonho, né? Que era terminar a minha participação na seleção brasileira sendo tricampeão mundial. Essa confusão foi, não nesse jogo específico, mas... Depois que acabou o mundial. Depois que acabou o mundial. Que inventaram isso. Até porque eu não vim para o Brasil. Eu já fiquei na Espanha. Mas essa confusão com outros atletas que você... Foi na época no mundial. Foi lá mesmo. Depois do jogo ou já estava acontecendo sempre? Não, já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Aí não tem como ganhar nada. Já estava acontecendo. Não tem, infelizmente. E eu fiquei muito triste. Mas eu fui avisado. Eu fui avisado pela minha esposa, né? Quando saiu a convocação. A minha esposa falou, ó, eu acho melhor você não participar. Porque eu acho que você não vai jogar há muito tempo. Ela sendo teu empresário. É, exatamente. Transitando nesse meio, conhece técnico, jogador. E aí, eu desobedeci. E paguei um preço, não. Então, na verdade, é isso que aconteceu. E vida que segue. Poderia ser até ter sido campeão, né? Mas numa situação dessa, é muito difícil, né? Alguém chegar, né? Num grupo rachado, não tem como. E é engraçado que eu só ouvi descobrir isso quando a gente chegou lá, né? Porque naquela época, a maioria dos atletas da seleção brasileira... Vamos lá, o último Mundial foi 2000, né? Na Guatemala. Todos jogavam no Brasil. Depois de 2000, teve esse êxodo, né? Todos foram para o futsal espanhol. E aí, a gente já não estava... Dos quatro anos de 2000 para 2004, a gente já não estava mais jogando aqui. Estava todo mundo lá. E aí, também, teve um problema seríssimo de briga de ego do presidente. Na época, uma confusão, reeleição. Então, juntou tudo. E nós, atletas, a gente não passa por isso. E a gente achava que o ambiente estava tranquilo. E não foi. Não foi tranquilo. Esse Mundial foi muito, muito difícil. Principalmente na nossa preparação aqui no Brasil. Que a gente foi convocado, veio para cá. Não teve o tempo ideal para treinar. E muito desorganizado o planejamento na época. E aí, eu penso o seguinte. Aquilo que começa errado, termina errado, meu irmão. E aquilo que termina certo, dificilmente vai terminar errado. Vai fácil terminar certo. E a gente não... Nesse ano, a gente não conseguiu fazer um bom planejamento. Pois é. Hoje, essa situação para você é resolvida. Existe um amago ou alguma coisa da tua parte? De forma nenhuma. Até porque nós fomos até nos pós-espetacular. Nos abraçamos lá, tranquilo. Tranquilo, né? Superou e passou, né? Achei interessante essa história de você ser o padrinho de casamento dele. Exatamente. Foi na época do Atlético, então? Na época, eu jogava no Vasco, né? Nós jogamos juntos no Atlético. E aí, eu fui para o Vasco da Gama. E aí, ele me pediu para ser padrinho de casamento. Eu e minha esposa e... Foram. Foram e, infelizmente, o casamento dele terminou o primeiro, né? Mas, vida que segue. Vida que segue. Vida que segue.